A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado meu Deus por mais um dia de vida, por estar aqui fazendo a leitura da Bíblia Sagrada para todos vocês, com muita saúde, graças a Deus, a saúde é a coisa mais importante da vida da gente, tem tantas pessoas aí no hospital, na UTI, numa cama, na casa, então a gente está andando, está se alimentando, então temos que agradecer a Deus. Segunda e quarta e sexta eu faço a leitura da Bíblia Sagrada, eu me chamo Zilda, quem está chegando no canal agora, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, compartilhe os meus vídeos para todos lerem comigo a Bíblia Sagrada, tem as previstas, vocês vão lá ver qual vocês podem deixar rodando, na televisão, no outro celular, no computador, no notebook, e põe para as pessoas que não sabem ler, ouvir a palavra de Deus, é muito importante para nós, e eu estou aqui porque eu preciso salvar almas para Cristo, e eu peço a ajuda de vocês também, é muito importante a gente salvar uma vida, então vamos para a leitura sagrada de hoje? É curta, nós vamos todos, hoje é crônicas, primeiro crônicas, capítulo 20, Aconteceu, pois, que no discurso de um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou o exército e destruiu a terra dos filhos de Amon, E veio e cercou a rabá, porém Davi ficou em Jerusalém, e Joabe feriu a rabá, e a Adre destruiu Davi tirou da cabeça do rei a coroa deste, e achou nela o peso de um talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi. E levou da cidade muito grande despojo, também o povo que estava nela, levou e os fez serrar com a serra, e cortar com talhadeiras de ferro, e com machados, e assim fez Davi com todas as cidades dos filhos de Amon. Então voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. Depois disso, aconteceu que, levantando-se guerra em Jezer, com os filisteus, então Sibecai, o Cusatita, feriu a Zipai, Zipai, dos filhos de Rafa, e os filisteus ficaram abatidos. E tornou-a haver guerra com os filisteus, e Elanã, filho de Jair, feriu Alamim, irmão de Golias, E Geteu, cuja haste da lança, era como o eixo de tecelão, e tornou-a haver guerra em Gap. E havia ali um homem de grande estatura, e tinha vinte e quatro dedos, seis em cada mão, e seis em cada pé. E também era da raça de Rafa, e injuriou a Israel. Porém, Jônatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Esses nasceram a Rafa em Gap, e caíram pela mão de Davi, e pela mão dos seus servos. Então, glória a Deus, aleluia, obrigado Senhor, por mais um dia, eu fiz a leitura da Bíblia para todos vocês, que são escritos, e aqueles que não são escritos, que tem uns que não tem como se escrever, não tem como, não sabem, né? Então, só me ouvindo já tá bom. É importante que vocês ouvem a leitura da Bíblia, do início ao fim, tá bom? Eu agradeço de coração a todos vocês. Deus os abençoe.